Olá, salve, salve, saúde para vocês, bem-vindo ao canal aí, mostrando essa planta aqui, ela tem para mais de dez anos que foi feita uma microinxertia, essa parte de baixo que vocês estão vendo aqui é mais grossa, isso é condessa, a nona reticulata, e essa parte daqui para cima é a fruta do conde, você vê que o desenvolvimento da condessa é maior e vai dar mais vigor a fruta do conde, e outras plantas que eu plantei aqui no quintal de fruta do conde de semente já morreram, sumiram, enquanto a pinha que está aí, pinha é o fruto do conde, enxertada sobre a condessa está aí viva, outra coisa que eu reparei também, eu tinha até visto esses dias, mas já quebrou a folha aqui ó, provavelmente os animais aqui no quintal quebraram, isso aqui é a condessa, essa microinxertia ela é feita no hipocótipo, fica abaixo dos cotiledones da semente, onde se faz essa enxertia aí, chamada mini enxertia né, E a condessa está brotando então da raiz, deixa eu desenvolver mais, está aqui ó, vamos ver mais a frente, é muito interessante porque a fruta do conde ela é muito suscetível, fusário, gomose, essas doenças de raiz, de podedão de raiz né, e a condessa não é particular é bem resistente né, eu conheci plantilhos de pinha sobre o condessa, com mais de 20, que na época o produtor falou que eu tinha 23 anos lá em São Paulo, em Jales, realmente muito interessante né, eu tenho mais duas feitas junto com essa aqui, lá na minha área de serviço, também estão muito bonita, e outra coisa, essa porta enxerta oferece um vigor a fruta do conde, praticamente a planta produz o ano todo, só não produz na época mais fria né, porque aí vai cair todas as folhas, como eu vou mostrar para vocês aqui, está bonito né, mas nós estamos no meio de agosto, e a planta parece até que morre né, não tem folha nenhuma né, mas a planta está vivinha, porque as folhas caíram, porque nós passamos dias frios aqui, então as folhas caíram, agora chegando na primavera mês que vem, vem a brotação junto com a brotação florada linda, quanto mais ela perder folha, maior vai ser a florada, porque vai vir uma brotação maior, mais intensa ainda né, está tudo vivo viu, só caíram as folhas, a planta de quintal tá grande, não tá podada, ok amigo, xertia de fruto de conde, sobre condessa, funciona, a prova tá aí, muito tempo, sem problema nenhum, E aí E aí E aí E aí E aí E aí